Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe, eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, mais um vídeo de família, com a minha mãe, meu pai e meu irmão. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem com vocês? E a gente vai jogar um jogo de pega-pega, esconde-esconde, porque é misturado, né pai? É os dois. Oi pessoal, estamos aqui para jogar esse jogo que era a época do meu tempo, de quando eu era criança, eu brincava muito de esconde-esconde, sabe, tá ligado? Então, eu que sou velho naquele tempo era pega-pega, esconde-esconde, mas era separadamente, sabe? Que é tipo, se você brincasse de esconde-esconde era uma coisa, e pega-pega era outra coisa. Não, nesse jogo já está misturado aqui, pessoal. Olha lá, para você falar, pai. Caiu no pai, caiu no pai, olha lá. Caiu no pai. É só ver ele falar de pega-pega, é só o pai falar. Ih, 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 ih. Caiu no pai. Lembrando. Não o pai falar que ele gosta de pega-pega. Pessoal, lembrando que estamos aqui jogando. Vai lá se esconder lá, vou pegar. A gente vai jogar em família aí, isso aí. Jogando aqui em família aqui, pessoal, estamos com mais um vídeo para o canal, se inscreve aí quando passar na tua tela, por favor aí, se inscreve para nos ajudar, né? Porque você caiu. Vim mais gente aí, porque é em família aqui, tudo bem. É, eu sei que todos vocês são muito bons. Então, pessoal, eu estou aprendendo aqui a jogar agora, eu sou o pai do Felipe, como vocês já sabem. Então, eu estou aprendendo a jogar o Roblox, aí pegando a manha e mudei o nome agora, o pai está on. O nome agora, o nome novo. É isso mesmo, o nick novo é o pai está on. Então, pessoal, meu link novo aqui no Roblox é o pai está on, entendeu? É. E o meu novo nome é Dr. Matheus. É, Dr. Matheus, porque é o Dr. Matheus. Eu acho que está acabando o tempo aqui. Já vai dar o tempo para o pai procurar nós. Olha lá, está valendo já, né? Está valendo. Achei mais uma coisa, que eu virei um zumbi, entendeu? Ah, não, meu irmão, meu irmão, você não vai acreditar, o pai virou zumbi. Eu sou um zumbi. Eu sou um zumbi. Ah, mano, pessoal, então lembrando... É infect um zumbi, mê? Infect. Então, lembrando, pessoal... Mas eu, eu estou aqui. Lembrando, pessoal, que esse jogo aqui é um pick-esconder bem perigoso. Não é igual no meu tempo, porque no meu tempo, ser molecada virasse zumbi. Nunca mais eu ia querer brincar com eles. É, porque daí ia dar medo. É. Então, vamos procurar, então, né, pessoal? Eu manjo de esconde, pick-esconde-esconde. De pega-pega também. Como vocês sabem, esse jogo aqui foi misturado. Ele é um pick-esconde com pega-pega também, né? Você percebeu que esse mapa aqui é uma classe de aula? É, né? É uma sala? É. Sim, tem a mesa, a cadeira ali. É, depois que a gente... Caderno lá. Caderno lá. O problema, pessoal, que depois que você... Começa o jogo, vira meiatura. Meiatura de gente. Meiatura, né? Uhum. A gente tava grande, agora ficou pequeno. Eu vou procurar aí. Entendeu, pessoal? Vou procurar. A turma. Vamos ver onde eu acho a galerinha. Eu tenho que achar a Priscila, o Felipe e o Matheus. Pra mim, dá um game over. Ah, você tem até régua aqui. Eu ainda posso descer aqui, ó. Você achou a régua? Sim. Então desce aí. Eu posso descer como se fosse uma ponte. Por que não desce a régua? A régua não, mas eu desço. Desce a régua. Vamos lá procurar, turminha. Eu caí aqui. Esse tamanho que nós ficamos é minúsculo. Lembrando aí, pessoal, que aqui, pra quem não tem muitas praticabilidades, igual aqui, o pai tá... Entendeu? Tá ligado. É, achei a banha aqui. Parece um cenário muito grande, maiúsculo. Parece que eu tô perdido. Eu me sinto um grão de feijão no meio da roça. É, é, é. Vocês estão me vendo, né? Opa, imagina. Jamais. Né? Não dá nem tempo pra visão boa aqui, né? Pra mim, aprender a jogar um jogo de Roblox, eu vou ter que prestar bem mais atenção, viu? Porque no cérebro tá preocupando. Eita! Vamos aqui ver o porquê aqui. Eu procurei, mas não achei. Eu procurei, mas não achei. Ah, não. Eu não vou procurar. Felipe e Matheus, eu procurei, mas não achei. Procuro lá. Não tá também. Priscila, é você por aqui, Priscila? Não. Ainda você tá vendo mesmo, velho? Ei, Priscila, tudo bem com você? Nós estamos vendo você, pai. Mas não sei se você tá vendo nós, né, mano? Eu acho que eles estão bem se escondido. Me dá uma pista, pelo menos. Isso é covardia, né? Ah, uma pista? A gente tá em cima da mesa. Em cima da mesa? É. É. E eu sobrevivi! Eu tava em cima da mesa todo o tempo e você não subiu lá, pai. Olha, lembrando, galerinha, que o pai tá on, mas não tá muito on, não. Porque não acha, pô. Não acha ninguém, mano. Normal, pai. Não foi dessa vez, mas da próxima vai, pai. Quem sobe, né? É, galera. Nós estamos aqui pra animar mesmo, entendeu? Pra se animar mesmo. Lembrando vocês que vocês podem compartilhar esse vídeo aí. O que que estão esperando? Compartilha aí com os amigos aí. Quem sabe se os pais também possam jogar com vocês, né, velho? Sim, vocês podem mostrar, compartilha e mostra pra que os pais podem jogar com os filhos. Mostra pro papai que os pais tá on, né? A mãe e o pai jogam com os filhos daí. Lembrando, pessoal, vamos se divertir, vamos aproveitar, vamos brincar, vamos socar a paz na paz. Vamos curtir bastante a família. É, é. Se divertir aí, pessoal. Caiu no meu irmão. É um pouco, um momento aí, jogando em família e tá tudo feliz, né, Matheus? Caiu no meu irmão. E eu também. Eu também tô feliz aqui. E lembrando pra vocês aí, ó. Se inscreve no canal aí. E vocês também podem compartilhar o vídeo aí. Também, se vocês quiserem. Lembrando, se vocês quiserem jogar com nós aqui, com a família, é só combinar aí que a gente pode jogar. Porque a gente sempre faz uma salinha aqui pra nós jogar. Então, se vocês combinar, vocês podem participar aí, jogando com a gente aí, não é, Felipe? Isso mesmo. A participação de vocês. Se os pais não jogam com vocês, nós podem jogar com vocês. Normal, de boa. Mas, então, é só agendar, porque a gente faz uma salinha aqui, porque o mapa fica muito pesado. Às vezes não cabe, todo mundo. Aí tem que fazer uma salinha, não é, Felipe? É. Aí a gente faz uma salinha pra gente jogar entre família aqui. Mas vocês também serão bem-vindos na família, né? É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem participar dos nossos vídeos em família, vocês serão bem-vindos. O meu irmão tava de olho no pai. Não acredito, não acredito. Como vocês tão vendo, galerinha, Matheus conseguiu me pegar. Ele deu um pulo no gato, ó. Ele me pegou, mas... Não era o que eu ainda tava pensando, né, pai? Que ele ia pegar você, pai. Mas quando ele veio pra cima de mim, eu só pensei uma coisa. O que, pai? Não era bem isso que eu tava esperando. Amé, você já se escondeu? Amé, eu tô com medo do meu irmão. Vai, galerinha, vai. Vai, galerinha. Esse vídeo aí vai tá passando aí na telinha mágica do seu celular. Não se esquece, se inscreve aí, ó. Pra vocês se inscreverem, vai ser rapidinho pra nós. Vai fazer tudo a diferença, né? Sim, é só você clicar ali em se inscrever. E vamos lá. Aí já se tornará um inscrito. Vamos deixar nós mais animados do que nós já estamos. Sim. A nossa alegria contagia o povo, ó. É, contagia todos vocês, meu. Interpreter. Entretenimento. Interagir com as pessoas. Isso é uma coisa muito bom. É hardcore, não é o que fala? Hã? Não, não. Hardcore significa é muito difícil. Olha, desculpa aí, galera. Desculpa aí. Desculpa aí, foi mal. Mas é que eu não tô muito aprendendo essa linguagem de jovem. É que eu sou velho, sabe? Aí eu tô aqui jogando, brincando com as crianças aqui. E eles põem nomes diferentes nas coisas que eu não entendo. Mas eu falo hardcore, quer dizer legal, né? Mas não é. Eu pensei que hardcore era legal num momento. Mas agora que eu lembrei mesmo que esse negócio de hardcore aí é difícil, né? É, hardcore. Então se inscreva aí que o pai fica hardcore, o pai. O pai fica muito hardcore ali. E também não se esqueça que o pai tá on. O pai tá on. É, não se esquece que o pai tá on aí, não. Vamos botar fogo no Royão. Vamos botar fogo no Royão. Vamos deixar esse puto aí. Vamos, vamos. E galera, começou a semana também, né, pessoal? Começou a semana também. Serve, serve pra você aí, Osana. Tudo bem com você, Osana? Eita. Aí, Osana, pra você, hein? Pra você. Um salve, salve pro Osana, velho, né? Ó, menino que uma vez comigo ficou bravo. Uma vez eu fiz uma trollagem com o Felipe. Foi lá, hein? Ih, você tá furindo comigo, rapaz. Tá furindo comigo, rapaz. Não sabia nem quem era o pai do Felipe. E aí, Osana, você é muito engraçado, moleque. Eita, hein? Vamos embora aí. Tudo bem, Matheus? Pega o resto. E agora? Tá faltando o Will. Falta o Will. Falta o Will. E hoje, lembrando pra vocês aqui, a Raíssa não poder vir aqui participar do PHP. Esconde, esconde com nós aqui. Cuidado. Ele tá atrás de céu. Tá bom, né? A gente convidou ela. Tá. A gente convidou ela. É, a gente convidou. A gente convidamos a Raíssa pra poder participar também. Só que daí ela falou pra nós que não ia poder porque tá descarregando o celular dela. Lembrando que hoje... E ela ia pra carregar, né? Gravando um pouco mais tarde porque compramos aí um guarda-roupa e vieram montar e virou uma bagunça aqui em casa e não deu pra gravar mais cedo, né? O vídeo, né? Exatamente, pessoal. E a roupa tá no guarda-roupa? É lógico, né? A roupa está no guarda-roupa. Mas é mágico. É mesmo. Então, pessoal, lembrando que hoje vieram o guarda... Aqui, guardar, né? Opa! Hoje vieram o guarda! Montar o guarda-roupa. Epa, mano. O que, mano? O que aconteceu, mano? Tá indo atrás. Tá vindo atrás, mano? Como? Aí, ó. Tá vindo atrás, mano? Parabéns, irmãs. Parabéns, irmãs. Peguei vocês três, hein? Ah, assim, ó. Tá bom. Mateus... Mateuso... Mateuso... Estamos lá. É... Ah lá, agora não. Dois pegador. Tá escrito ali. Dois pegador. Two Seeker. Pai tá on, galera. Pai tá on. Vambora. Pai tá on, mano. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos divertir. Hoje é o dia. Amanhã também será um dia. Vamos carregador. Vamos divertir. Os seus pais não querem jogar. Pode jogar com nós. Só escreva aí. Manda a mensagem. Marta aí, então, que a gente vai buscar. Ó, o primeiro pegador sou eu. Quem que é o segundo pegador agora? Lembrando, pega, pega, esconde, esconde. O segundo pegador vai ser... Hum... Mamã! Mamã foi selecionada. Porque eu não tinha terminado de falar que naquele... Não tinha terminado de falar que no meu tempo a brincadeira de esconde-esconde era pique-esconde. Que você batia assim, eu contava no poste. No qualquer poste lá. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro, dez. Aí depois a pessoa que não era encontrada tinha que dar o leio na outra e falar um, dois, três, né? É bem divertido, né, pai? Aqui é pega-pega, esconde-esconde. É esconde-esconde, pega-pega. Você primeiro vai, encontra, que é o esconde-esconde, depois você pega, pega-pega. Bom, pessoal, eu e a mãe tem que procurar. Fala alguma coisa, babá. Ele não se esconde, não vai achar ele rapidinho. Não, espera aí não se esconde. Eu tava falando com a galerinha aí, pô. Eu tenho que falar com a galera aí, pai tá um, pai tá um, pai tá um. Ô, pessoal, pra vocês poderem ajudar a gente é só se inscrever, viu? Só se inscrever. Nós ajuda aí com o pai tá um. E se você quer participar, é só entrar aí com a gente, né? A gente grava junto com vocês. Vocês podem fazer as coisas ficarem melhores. Se inscreve no canal, mostra aí pros seus pais. Eles vão tirar um tempo, vai lá. Pra agradar, vocês também vão jogar com vocês. É, pois é, isso aí, né, pessoal? Isso não é jogo de criança, é jogo de jogar com as crianças. Pai tá ruim. Ô, não acredito nisso, é um mapa de fliperamas. Olha lá aí. Pimbal. Aí, galerinha, antes eu pensava, é um jogo de criança. Mas não é pra jogar os pais com as crianças. E se divertir junto, não é, filho? É, isso aí. Diversão é sempre bom porque traz aquela alegria cada vez mais. Reconectar. Como se diz? Reconectar. Reconectar com os filhos. Tem o Pac-Man ali. É mesmo, tem o fliperama do Pac-Man. Fliperama do Pac-Man, porque tem bastante fliperamas aqui, né? Viu, pessoal? Se esconder bem, porque eu não joguei bem até agora. Mas eu acho que agora eu vou surpreender. Agora eu vou surpreender. Agora sim o pai tá on, vai surpreender? O pai tá on e o pai tá aprendendo. É? Vala. Vamos ver se a gente pega eles. Meu irmão, meu pai. Não vale sondar. É, não vale sondar. Eu não vou sondar, não. Eu vou jogar justo, hein? Vou jogar justo, hein? É muito ruricuá. É muito ruricuá. É facilitado. Alguém deve estar por aqui perto dos fliperamas, hein? Deve estar aqui perto dos fliperamas. O que é hardcore, pai? Hardcore traduzido em português, pai. É difícil. O fácil, eles falam que em português, em inglês, é easy. Mas em português é fácil. Esse sou eu, mano. Sou eu, mano. Eu sou esse aí. É que ele tem um CD nas minhas costas e um ZZZ na cabeça. E fala aí pra criançada aí, pra molecada. O que que é? O pai tá on. Tira isso. Vamos ver, vamos ver. O pai tá on é quando o pai se conecta. É o pai. O pai tá on. O pai se conectou. Então eu tô online. Isso quer dizer? É. Você tá online. Quer dizer que eu sou seu pai? Sim. E se eu ligar, daí você tem que falar o quê? Pai tá on. Gostei dessa. É isso mesmo. Pai tá on. É, né, meu? Fala mais chique. Pai tá on. Não é assim. Pai tá on. Aqui, fala bem chique aí, viu, galerinha? O pai tá on. Cadê eles? Ah, é? Você que fala chique? Olha lá, como é que fala chique, então. O pai tá on. O pai tá on. Eu tô sentindo que alguém deve estar aqui no meio das bolinhas. Agora se eu falar assim, Fê. Cadê? Uma língua meio caipira. Ah. O pai tá on. O pai tá on. Tá on, é, o pai? O pai tá on hoje. Hoje o pai tá on. O pai tá on. O quê, pai? Você tá on hoje? O pai tá on. Lembrando, pessoal. Lembrando, galerinha, que a Priscila e o Felipe estão aí procurando a nós pra tudo gutelado, mas não tá conseguindo encontrar. Tá parecendo que tá procurando um grão de areia no oceano. Eu tô no meio aqui das bolinhas, porque eu tô sentindo cheiros. É cheiro. É cheiro de que vai nos dar vitória, né, Matheus? A gente tem que encontrar, mamã. A gente tem que encontrar, mamã. Vamos ver onde ele está, mamã. Eu vi alguém ali. Eita, sinal de que tem alguém perto, então. É o pai? É o pai? Será que tá aqui por aqui? Eu vi alguém pular ali, né? Eu vi alguém pular ali, né? Não é questão. Eu não faço ideia. Esses fliperamas eram a localização onde eles poderiam pegar uma localização.